O Ministério da Educação autorizou a transferência de mais de 220 milhões de reais para o Senai e o Senac. As duas instituições oferecem cursos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A medida publicada nesta segunda-feira vai reforçar a oferta gratuita de cursos técnicos e de qualificação profissional para estudantes do ensino médio e também para beneficiários dos programas de transferência de renda do governo federal. De Brasília, Carolina Rocha.